Muito boa noite, boa noite pra galera que tá chegando pra transmissão ao vivo da nossa consultoria gratuita 016. Bom dia, boa tarde ou boa noite pra galera que tá assistindo a gravação da transmissão da consultoria gratuita 016. É a 16ª semana, onde a gente vem toda quarta-feira, 19 horas, abrir essa live no Instagram de consultoria gratuita. E se porventura tu não sabe exatamente o que é isso, o que é essa consultoria gratuita? Toda quarta-feira, às 19 horas, eu entro ao vivo no meu Instagram, arroba marinovinicius, justamente pra aguardar chegarem as tuas dúvidas, as tuas perguntas. O que tá te travando nos teus investimentos, certo? Poxa, eu quero investir, mas tem uma dúvida, mas tem algo que não me deixa ir pra frente. É isso que eu quero que tu me mande nos comentários. Quem estiver ao vivo agora, me manda agora nos comentários dessa live aqui no Instagram, que eu vou pegar pergunta a pergunta sequencialmente. E eu vou te prestar uma consultoria de forma totalmente gratuita. Por quê? Porque hoje eu não faço mais consultoria. Antigamente eu fazia, mas hoje eu não faço mais. Só quem tem acesso são alguns alunos do programa Investidor Sempre em Alta, que é o meu programa de acompanhamento e investimentos. Certo? Mas não tem outra maneira. Só que eu entendo que tem várias pessoas que querem essa ajuda, que têm uma dúvida e precisam tirar essa dúvida com alguém. Então eu venho aqui toda quarta no meu Instagram, arroba Mariano Vinícius, pra fazer essa live de consultoria gratuita. Então, Juliano, Fátima, Nicole, Francisco, Suelen, Barto Júnior, muito boa noite pra todos. Agora, qual é a tarefa de quem tá chegando aqui nessa transmissão ao vivo? É vir aqui nos comentários e deixar a sua pergunta, que eu vou pegar uma a uma pra responder pergunta a pergunta, certo? E se porventura tu, enquanto vão chegando as dúvidas e perguntas aqui, eu só vou me apresentar porque talvez tu esteja assistindo a gravação da sua consultoria gratuita e tu ainda não me conheça. Quem sou eu? Muito prazer. Eu sou o Vinícius Marinho, sou criador do Método e do programa Investidor Sempre em Alta. Onde meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores e mesmo durante as maiores crises. Como agora essas grandes quedas que a gente tá vendo por causa de coronavírus e vários episódios que estão acontecendo. Os investidores sempre em alta continuam tranquilos, lucrando, colocando seu dinheiro no bolso, certo? Não vai ter nenhuma recomendação de investimento aqui, já aviso, eu comentei em programa Investidor Sempre em Alta, mas não vai ter nenhuma venda de programa Investidor Sempre em Alta. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que hoje eu tô dando, eu quero dar 110% da minha energia pra responder as tuas dúvidas e perguntas. Então, a galera que tá ao vivo é só ir mandando aqui nos comentários suas perguntas e eu já vou pegar aqui, tem muita gente chegando. Vitor, Marcel, Léo, Pamela, sejam todos bem-vindos. Já vou pegar a primeira pergunta aqui pra responder, vai mandando nos comentários que eu vou pegando na sequência, certo? Quais são os melhores múltiplos pra escolher ações? Quais são os melhores múltiplos pra escolher ações? Vamos lá, o que são múltiplos pra escolher ações, né? E o que são ações? Vamos lá, uma ação nada mais é do que uma parte do capital social de uma empresa. Putz, falou grego aí, Vinícius. O que é isso? Vamos lá, quando eu compro uma ação, quando eu invisto em uma ação na Bolsa de Valores, eu tô me tornando mais um sócio, mais um dono daquela empresa da qual eu tô comprando ações. Então, nada mais é do que eu me tornar sócio das maiores empresas do país. E aí existem vários métodos de análise, várias maneiras de eu analisar. Poxa, será que faz sentido eu me tornar sócio dessa empresa e não dessa daqui? O que eu tenho que analisar, né? Existem várias maneiras de analisar. Uma das maneiras é eu analisar exatamente os múltiplos, analisar exatamente os indicadores dessa ação. E os indicadores ou múltiplos, como tu quiser chamar, eu chamo mais comumente de indicadores, outras pessoas chamam de múltiplo, são o quê? São números que indicam alguma coisa. Então, quando eu faço uma análise de ações, eu tenho duas vertentes, eu tenho duas partes. Primeiro, eu faço uma análise quantitativa. O que é isso? Eu olho para os indicadores e vejo o que os números me falam. Como assim vejo o que os números me falam? Alguns números da empresa vão me dizer se a ação tá barata, se a empresa ou se a ação tá cara, se a empresa é rentável ou não é rentável e se a empresa é endividada ou não é endividada, certo? Depois que eu passo por essa análise quantitativa, eu passo para uma análise qualitativa. O que é essa análise qualitativa? Basicamente, eu vou fazer uma análise daquela ação no que se refere à qualidade daquela empresa, certo? Outros atributos que os números não me mostram. E na parte quantitativa, sim, eu olho os indicadores. Eu preciso me atentar aos múltiplos daquela ação na hora de eu escolher essa ação. E quais são, qual foi a pergunta aqui, quais são os melhores múltiplos para escolher ações? Vamos lá. Basicamente, para eu escolher ações como investidor sempre em alta, o que eu tenho que fazer? Eu preciso escolher uma ação que seja barata, de uma empresa rentável e pouco endividada. Isso por quê? Primeiro, poxa, por que eu tenho que comprar uma ação barata? Eu tenho que comprar uma ação barata por quê? Porque a única coisa que eu controlo na minha vida de investidor, no momento que eu vou investir em ações, é o quanto que eu pago por uma ação. Eu não sei por quanto que eu vou vender uma ação. Eu posso ter uma expectativa, eu posso nutrir uma expectativa de que determinada ação vai se rentabilizar. Mas eu não tenho controle sobre isso. Qual é a única coisa sobre a qual eu tenho controle? Sobre o quanto eu pago por uma ação. Então, como eu só tenho controle sobre isso, eu tenho que me certificar que eu vou pagar barato por essa ação. Não basta eu pagar um preço bom, eu tenho que pagar barato. E como que eu vou me certificar que eu estou pagando barato por essa ação? Eu gosto de analisar um indicador, que na verdade é muito famoso, mas eu prefiro até analisar o contrário desse indicador. O indicador que eu analiso primariamente, primeiramente, é o chamado PL. PL, o preço sobre lucro. É um indicador muito famoso de se analisar ações. Mas o que eu gosto de analisar é o LP, que é o contrário do PL. O que é esse LP? Basicamente, eu tenho uma aula completa sobre isso. Para quem estiver assistindo e, poxa, o Vinícius está falando grego aqui, eu não estou entendendo nada. O que eu te oriento? Assiste, procura lá, pesquisa lá no YouTube. Live, hashtag, 005 Vinícius Marinho. Coloca lá no YouTube isso. Tu vai chegar em uma live que o nome é Indicadores Importantes para Analisar Uma Ação. Lá eu mostro com a tela do meu computador, eu entro no site e mostro todos os indicadores que eu analiso na hora de selecionar uma ação para eu investir o meu próprio dinheiro. Mas, basicamente, eu vou fazer um resumo dessa live aqui agora. Se eu estiver falando muito grego para ti, o que tu faz? Vai nessa live lá no YouTube, depois, aqui que acaba a consultoria gratuita, e assiste lá. Mas quais são os indicadores mais importantes? O primeiro deles é o LP. Então, o que é o LP? O PL, que é muito famoso, é o quê? É o preço sobre o lucro. Então, eu vou pegar o preço da ação e dividir pelo lucro por ação da empresa. Eu não preciso fazer esse cálculo na mão. Existem vários sites que nos mostram isso. Na Live, 005, eu mostro qual é o site que eu uso, que é o Fundamentos. E aí, lá já me diz diretamente o PL. Ele extrai todas as informações, ele puxa todas as informações do site da Bolsa, todas as informações financeiras das empresas que elas divulgam trimestralmente. E ele já faz lá diretamente aqueles cálculos e nos mostra numa tabelinha pronta esses indicadores. O PL, ele vai estar lá, prontinho, me mostrando. Agora, o LP, ele não vai me mostrar lá. O LP, ele não vai exibir numa tabela. Porque o LP é um indicador que poucas pessoas analisam. E é justamente o que o investidor sempre em alta analisa. O que é o LP? É o contrário do PL. Então, se o PL é o preço dividido pelo lucro, o LP é o quê? É o lucro dividido pelo preço. Exatamente o contrário. E por que o investidor sempre em alta olha para o LP e não para o PL? Vamos lá. Vamos pensar como que é mais cotidiano, como que é mais natural para a gente enxergar a rentabilidade do investimento. Quando eu vou pensar, por exemplo, em um apartamento. E eu vou pensar, poxa, quanto que eu tenho de rentabilidade se eu alugar um apartamento que eu tenho no valor de 500 mil reais, por exemplo. Então, digamos que o valor do apartamento é 500 mil reais e eu consigo um lucro durante o ano vindo da renda dos aluguéis daquele apartamento de 25 mil reais ao total. Então, como que eu vejo a rentabilidade desse meu investimento, desse aluguel do meu imóvel? Eu vou pegar o lucro que eu tive durante o ano e dividir pelo preço dele. Concorda comigo? Então, vai ser 25 mil reais divididos por 500 mil reais. Assim eu vou encontrar, assim é muito mais cotidiano para a gente, né? Assim eu vou ver. Opa, eu estou tendo nesse caso, nesse cálculo, 5% de rentabilidade ao ano nesse investimento, certo? É justamente isso que a gente vai tratar na hora de selecionar uma ação. Eu vou pegar justamente qual é o lucro que aquela empresa está gerando em um ano e qual é o preço da ação. Então, eu tenho que pegar o lucro por ação e dividir pelo preço da ação. Assim eu vou achar um determinado percentual. Que digamos que nesse caso seja de 5% igual ao do apartamento. Eu ensino a fazer isso com detalhes lá na Live 005. E aí eu vou conseguir ver, opa, é de 5% a rentabilidade dessa empresa. E aí eu começo a analisar. Qual a primeira análise que eu faço? Poxa, se eu investir no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil, o título público mais conservador que existe, o investimento mais seguro do Brasil, eu tenho uma rentabilidade de 4,25% ao ano. Essa empresa, ela está tendo uma rentabilidade em relação ao preço dela de 5% ao ano. Então, poxa, será que faz sentido eu investir em renda variável em uma empresa que está rendendo só isso a mais em relação ao preço dela? Então não faz muito sentido. Na visão do investidor sempre em alta, como que a gente analisa? Quando o LP deu uma empresa para valer a pena, tem que ser pelo menos o dobro do que a renda fixa está pagando. Pelo menos o dobro do que o investimento no Tesouro Selic está pagando. Então, por exemplo, o LP deu uma empresa para ser atrativo hoje para um investidor sempre em alta, tem que ser de pelo menos quanto? 8,5%, que é o dobro da nossa taxa Selic, que é o quanto rende o Tesouro Selic o investimento mais seguro que existe no Brasil. Então, primeiro eu analiso o LP, certo? Depois, quando eu analiso o LP, eu estou vendo que, opa, essa ação está barata. Só que não adianta essa ação, ela está barata, ela tem que ser de uma empresa rentável. Por quê? Porque, historicamente, como que o preço das ações sobe? Por que o preço das ações sobe? Os preços das ações acompanham os lucros da empresa. Então, se eu estou investindo em uma ação de uma empresa, que essa empresa aumenta os lucros dela com o passar do tempo, o preço da ação, no longo prazo, acompanha o lucro daquela empresa, certo? Então, só faz sentido eu investir em empresas rentáveis, porque no longo prazo o preço acompanha o lucro. Decora isso, isso serve tanto para investimentos do Brasil, quanto investimentos em qualquer lugar do mundo. É justamente essa relação que existe. O preço segue o lucro, o preço segue o lucro. Se o lucro sobe no longo prazo, o preço da ação sobe no longo prazo. Se o lucro cai no longo prazo, o preço da ação cai no longo prazo, certo? Então, é só isso que importa. Para isso, eu tenho que me certificar de estar investindo em uma ação barata de uma empresa rentável. Só que, pensa comigo, não adianta nada eu investir em uma ação barata de uma empresa que não é rentável, então ela tem que ser rentável. Só que não adianta nada eu investir em uma ação barata de uma empresa rentável, certo? Só que uma empresa extremamente endividada. Que caso venha uma crise que ninguém está esperando, como várias, todas as crises que já apareceram na história da humanidade, ninguém estava esperando, ninguém disse ah, eu acho que vai vir uma crise daqui a pouco. Não, todas vieram de surpresa. Tanto em 2000, quanto em 2008, quanto em 2014 aqui no Brasil. Como o coronavírus que veio agora e ninguém esperava. Como essa redução emergencial na taxa de juros americana que aconteceu agora. Como em 2011, na crise lá das economias europeias. A Grécia quebrando, vários outros países da União Europeia quebrando. Então, o que acontece? Essa empresa tem que estar preparada. Ela tem que ser pouco endividada para que caso venha alguma crise, ela não sofra um acontecimento do seguinte. Se ela estiver muito endividada, talvez todo lucro que ela gere, ela vai ter que usar só para pagar a dívida que ela tem. E como vai estar no momento de crise, ela vai estar vendendo menos. Essa empresa vai estar vendendo menos. Ela vendendo menos, talvez ela nem gere dinheiro para conseguir pagar as suas dívidas. E ela pode vir a falência. Ela pode realmente vir a falir. Então, esses são os critérios. Qual o indicador que eu analiso para ver a rentabilidade de uma ação? O principal deles é o ROI. O principal deles é o ROI. É o lucro líquido da ação dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Por quê? Assiste lá a live 005 lá no meu canal no YouTube, que você vai entender exatamente essa relação. E qual é o indicador de endividamento principal para eu analisar? O principal, eu gosto de usar a dívida líquida da empresa dividido pelo lucro líquido. O que é a dívida líquida dividido pelo lucro líquido? Lucro líquido é o quanto a empresa teve de lucro líquido nos últimos 12 meses. A dívida líquida é o quê? É toda a dívida que a empresa tem, menos o dinheiro que ela tem em caixa. Basicamente, seria o seguinte. Digamos que você tem um empréstimo. E aí, só que você tem dinheiro na sua conta bancária parado. Quanto que seria a sua dívida líquida como pessoa? Seria o quanto tem de empréstimo ainda para pagar, menos o que você tem na sua conta bancária. Mais ou menos, o que isso quer dizer a dívida líquida? Na verdade, precisamente. Quer dizer quanto a empresa realmente tem de dívida, exceto o dinheiro que ela tem para pagar todas essas dívidas que ela tem hoje. Então, é total que eu tenho de dívidas, menos o que eu tenho no banco. Que, no caso da empresa, é o que ela tem em caixa. Certo? Então, o total de dívida da empresa dividido pelo lucro líquido. Eu, vendo essa relação aqui, eu consigo ver, poxa, e quantos anos a empresa teria que trabalhar para ela dando lucro, conservando o lucro dela constante, ela conseguir pagar todas as suas dívidas. E aí, esse indicador não pode ser muito alto. Se ele for muito alto, quer dizer que a empresa é muito endividada. Quanto menor for esse indicador, melhor. Em contrapartida, o ROE, quanto maior for melhor. Quer dizer que maior é o lucro líquido em relação ao patrimônio líquido. E, em relação lá ao LP, quanto maior for o LP, melhor. Agora, em relação ao PL, que é o contrário dele, que é o mais famoso de todos, quanto menor o PL, melhor. Mas eu tenho que fazer uma análise completa. Eu não posso analisar só um ponto e querer investir. Não existe o melhor indicador para eu analisar uma ação. Eu preciso analisar o todo. Eu preciso ver se a ação está barata, se é a de uma empresa rentável e pouco endividada. Não adianta nada eu investir em uma ação que passa em um critério e não passa em outro. Tem que passar nesses três critérios e depois vai para a análise qualitativa. Certo? E tem um outro indicador que é a liquidez corrente, que eu gosto muito de olhar também, que é um indicador de endividamento de uma ação. Mostra se a empresa tem dinheiro ou não para pagar as dívidas de curto prazo. As dívidas dela que vão vencer daqui a, no máximo, alguns poucos anos. E esse indicador, se ele for maior que 1,5, está positivo. 1,5 a 2 está ok. Menor que isso já significa que a empresa não tem tanto dinheiro a mais do que dívida para o curto prazo. Então, ela pode vir a não ter... pode acontecer a situação de ela não ter dinheiro para pagar todas as dívidas que ela tem para o curto prazo. Certo? Sanzio Cristina, Espaço VIP, Luisa Maria. Luisa Maria, Nicole, boa noite. Muita gente chegando aí. Boa noite, gente. Certo? Respondida essa pergunta, então, quais os melhores múltiplos para escolher ações? Então, eu preciso analisar preço, rentabilidade e endividamento. Preço vai ser o LP. Se tu chegou agora, chegou um pouco depois, assiste desde o início. Depois eu vou postar, vou deixar gravada 24 horas no Instagram. Depois vai para as redes sociais também, assiste desde o início. Então, em relação ao preço, é o LP. Em relação à rentabilidade, é o ROE. Em relação ao endividamento, vai ser a dívida líquida, dividido pelo lucro líquido e a liquidez corrente. Certo? E agora, qual é a tua missão? Mandar as tuas dúvidas aqui nos comentários. Eu vou pegar a próxima pergunta e manda aí, porque eu vou pegando na sequência. Qual a tua maior dúvida sobre investimentos? Manda que eu vou pegando na sequência e eu já te respondo, tá bom? Deixa eu pegar a próxima pergunta, a próxima dúvida aqui. Qual é a melhor ação? Qual é a próxima Magalu? Excelente pergunta, excelente pergunta. Qual é a melhor ação? Qual é a próxima Magalu? Qual seria a melhor ação? Uma ótima ação é uma ação barata de uma empresa rentável e pouco endividada, tá? Só que, o que é uma melhor ação, né? Primeiro, poxa, como assim a melhor ação? No momento em que eu estou procurando a melhor ação, eu estou buscando investir em uma ação? Só que, poxa, lembra? A única coisa que eu controlo no investimento é o quanto eu pago por uma ação. Eu não sei por quanto que eu vou vender ela, seja daqui um ano, daqui cinco anos ou daqui dez anos. Eu não sei se uma empresa que hoje é boa vai ficar ruim. Eu não sei se uma empresa que hoje é ruim vai ficar boa, porque uma nova direção vai assumir aquela empresa e vai transformar ela. Eu não sei, né? Então, justamente, tem uma frase do próprio Warren Buffett, que é muito famosa, e que as pessoas distorcem um pouco ela. Que é o quê? O que o Warren Buffett falou uma vez, e todo mundo gosta de dizer isso, né? Que a diversificação é uma arma para aqueles que não sabem o que estão fazendo. A diversificação é uma arma daqueles que não sabem o que estão fazendo. Ou seja, se eu diversificar o meu investimento em ações, significa que eu não sei o que eu estou fazendo. Qual seria a minha resposta para o Warren Buffett? Sim, exatamente. Eu justamente vou diversificar, porque nem eu, nem o senhor, nem nenhum de nós, a gente realmente sabe o que a gente está fazendo. Por quê? Querendo ou não, quando a gente investe em ações, a gente, de alguma maneira, está especulando. Todo mundo especula nos investimentos. Tem investidores especuladores e tem pessoas que somente especulam. Não investem, somente especulam. Mas todo investidor também é um especulador. Todo investidor, ele é uma pessoa que está investindo para colher mais tarde, no futuro, mas ele não sabe se ele vai colher. Por exemplo, qual o caso específico que eu posso te mostrar aqui? Hoje, uma ação, eu não sei quanto que terminou caindo. Boa frase. Obrigado, Sanzio. Nem sei qual foi exatamente, mas obrigado. E o que aconteceu com essa ação? IRBR3. Você pode pesquisar aí. No momento que eu vi hoje, até postei nos meus stories, ela estava caindo mais de 32%. Hoje, no dia de hoje, uma ação IRBR3. Uma ação que eu já investi nessa ação, que bom que eu não investia mais, mas é uma ação da maior resseguradora do nosso país. Resseguradora é uma seguradora das seguradoras. Uma grande empresa, uma empresa bilionária, altamente lucrativa até há pouco tempo atrás, e ela está caindo hoje 32%, mais de 32%. Só que, o que acontece? Se até ontem a gente fosse analisar essa ação, provavelmente a gente investiria. Eu deixei de investir nela porque ela se tornou muito cara. Ela se valorizou muito com o tempo e eu vendi ela, se não me engano, foi ano passado ou 2018, mas não lembro exatamente quando que eu vendi ela. Mas foi porque ela se valorizou muito, mais de 100%, e aí ela acabou ficando muito cara. Lembra? Para eu investir em ações, essa ação tem que ser barata. Não adianta nada ser uma empresa rentável, pouco endividada, mas não ser barata. E aí eu acabei vendendo essa ação. Só que era uma ação de uma empresa que tem um altíssimo ROI, extremamente lucrativa. Só que o que aconteceu? Um fundo de investimento, ele alegou que a empresa estava dando informações um pouco estranhas nos seus balanços, na divulgação dos resultados financeiros dela. E aí a ação já deu uma queda bem gigantesca. Certo? Ontem, aí surgiu duas semanas atrás, mais ou menos, um burburinho de que o próprio Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele está sempre entre o segundo e terceiro mais rico do mundo, tem mais de 80 bilhões de dólares na conta, teria comprado ações dessa empresa. E aí, deu esse burburinho, a ação subiu um pouco, e ontem a própria Berkshire, que é a empresa por onde o Warren Buffett investe, notificou para o mercado que não comprou ações, que chegou até eles esse burburinho, mas que eles não investiram nessas ações. E aí, somou justamente essa questão, dessa denúncia, digamos assim, de que as demonstrações financeiras da empresa tinham uma certa maquiagem, digamos dessa maneira, com, somou com essa notícia, essa divulgação, esse comunicado da Berkshire, do próprio Warren Buffett dizendo que não investiu nessa ação, e a ação hoje caiu 32%. O que isso significa? Significa que, até quem sabe um, dois meses atrás, essa ação era uma ação legal para se investir, ela só estava um pouco cara, mas se ela baixasse o preço, seria uma ótima ação para investir. Agora ela tem denúncia de que está fraudando contabilmente os balanços, os resultados, e ela está sendo apedrejada pelos investidores. Poxa, quem ia imaginar que ela cairia 32% em um dia? Quem iria imaginar que ela cairia 60% em poucos meses? Ninguém conseguiria imaginar isso. Então, quando a gente investe em ações, não existe a melhor ação. A gente não sabe exatamente qual ação que vai subir. Eu, inclusive, fiz uma live com um aluno meu, com o Erenildo, há umas quatro, seis semanas atrás. E a gente mostrou nessa live quais foram as três ações minhas, eu mostrei as minhas e ele mostrou as dele. As três ações que mais se valorizaram em 2019, e o que a gente pensa para elas para partir de 2020 e além. E aí, eu acabei mostrando quatro, acabei falando sobre quatro, está postado lá no YouTube essa live, quem quiser assistir. E aí eu mostrei as quatro. E das quatro, três delas, eu falei abertamente na live e repito aqui, três delas eu não tinha nem ideia que iam se valorizar tanto. Dessas três, duas subiram mais de 200% no passado. E eu não tinha nem ideia. Se eu tivesse diversificado poucos meus investimentos em ações, se eu tivesse investido em poucas ações, eu teria ganhado pouco dinheiro, muito menos. Porque eu não teria investido nessas ações que em um ano só se rentabilizaram mais de 200%. Então, quando eu diversifico bem as minhas ações, quando eu seleciono direito, compro ações baratas de empresas rentáveis e pouco endividadas, e eu diversifico bem essas minhas ações, isso vai fazer com que eu seja premiado. Porque eu aumento o meu potencial de rentabilidade, eu me exponho a mais possibilidades de ter altos ganhos, e eu diminuo o meu risco. Por quê? Porque caso eu tenha uma ação como essa da IRB, que em um dia caia 32%, se eu invisto só em uma ação, eu perdi 30% do meu patrimônio investido ali. Se eu invisto em 10 ações, foi apenas 3% do meu patrimônio que caiu naquele dia. Se eu invisto em 30 ações, foi 1% do meu patrimônio que caiu naquele dia. Entende? Como o máximo que eu posso perder é 100%. O máximo que eu posso ganhar não existe, pode ser, como nesse caso do ano passado, de duas ações minhas. Podem ser mais de 200% em apenas um ano. E repito, isso não é capacidade técnica minha. Isso é aplicação do método. Somente isso. Fidelidade ao método é aplicação do método. Eu me expus à sorte e a sorte sorriu pra mim. Simplesmente isso. Eu não sou o Vinícius que é o cara que vai achar as melhores ações e que vai achar aquela ação que vai ter que deixar milionário do dia pra noite. Não é isso. Isso não existe. Então esquece a próxima magalu, esquece qual a melhor ação. Faz o trabalho de casa. Faz o trabalho bem feito. Investe em ações diferentes, de setores diferentes pra tu estar bem assegurado. No caso, papéis diferentes, correto? Isso. Ações diferentes e de setores diferentes. Não adianta nada eu diversificar em 10 ações e todas sem ações de bancos. Porque aí, se o governo mudar uma regra, uma lei do setor financeiro, do setor bancário, que vai penalizar os bancos, todas as ações caem juntas. Então, quando eu vou diversificar minhas ações, eu diversifico como? Pelo menos 10 ações em pelo menos 5 setores diferentes. Duas por setor, tá muito mais que bem servido. Tá bem tranquilo. Certo? Hugo, hello, boa noite. Seja bem-vindo. Deixa eu pegar mais uma dúvida que apareceu aqui. Preciso declarar no imposto de renda as ações que tenho na carteira? Show! Imposto de renda. Vamos lá. Como que eu tenho que declarar minhas ações no imposto de renda? No imposto de renda, na declaração anual do imposto de renda, toda pessoa, olha só, presta atenção bem nisso, toda pessoa que investiu pelo menos um centavo em ações, ou melhor, não em ações, na Bolsa de Valores, pode ser em fundos imobiliários, pode ser em ações, pode ser em, sei lá, mini contratos de dólares, tu investe assim. Se tu investiu pelo menos um centavo em ações na Bolsa de Valores em 2019, tu tem que fazer a declaração anual do imposto de renda durante esse mês, até o final de abril, certo? Agora em 2020. E aí, como que tu declara? As ações, como tu tem que declarar? Tu tem que declarar qual foi o lucro ou prejuízo que tu teve com o investimento em ações. Se porventura tu vendeu ações, tá? Em 2019, tu vai ter que declarar, aí vai depender, são de duas maneiras diferentes. Se tu vendeu, respeitou o limite, existe um limite de isenção do imposto de renda, certo? A gente não precisa pagar imposto de renda sobre o lucro com ações. Se a gente vender até 20 mil reais em ações por mês. Se eu respeitei esse limite de 20 mil reais em ações por mês, eu tenho que declarar lá numa abinha chamada rendimentos isentos, certo? E aí lá eu vou declarar, poxa, eu não vou, acho que é o código 20, mas eu não tenho certeza, então não vai por mim. Tem que pegar bem o programa pra ver ali. E lá eu vou declarar como ganho de capital de ações isento do imposto de renda, vendas até o limite de 20 mil reais. É mais ou menos assim o nome do código. E lá eu tenho que declarar o quanto eu tive de lucro ou prejuízo. E aí se eu vendi mais de 20 mil reais em ações em algum mês, eu vou ter que declarar numa outra abinha que se chama operações comuns barra day trade. Que aí na parte de operações comuns eu vou ter que declarar quanto eu tive de lucro ou prejuízo mês após mês. Mês após mês. Aí isso é no caso de lucro com ações, lucro ou prejuízo. Além disso, todas as ações que eu tinha no dia 31 de dezembro de 2019, ou seja, na virada do ano, eu tenho que declarar no meu imposto de renda na abinha de bens e direitos. É assim que eu declaro. Então, não é quantas ações eu tenho hoje, não é quantas ações eu tinha no início do ano, é quantas ações eu tinha no dia 31 de 12 de 2019. A quantidade que eu tinha lá, o preço de compra, o preço do investimento, quanto que eu paguei por aquelas ações, é isso que eu tenho que declarar na minha declaração do imposto de renda. E lembrando, não importa se o teu salário é mil reais por mês e por isso tu não precisaria declarar, fazer a declaração do imposto de renda. Se tu investiu pelo menos um centavo na bolsa de valores em 2019, tu é obrigado pela Receita Federal a fazer essa declaração. Mais perguntas, deixa eu ver. Como funciona a retirada dos lucros que vai se obtendo? Como funciona a retirada dos lucros que vai se obtendo? Vamos lá, quando eu invisto, isso vai depender muito, depende do investimento. Mas basicamente, quando eu invisto em ações, eu vou recebendo... Berenice, Juliano? Quando eu invisto em ações, basicamente eu vou receber dividendos ou juros sobre capital próprio da empresa. Que vai ser o quê? Nada mais nada menos que uma parte dos lucros da empresa. Então, se eu invisto em ações, eu estou fazendo o quê? Estou me tornando também um sócio daquela empresa. Então, por isso, eu faço jus a receber parte dos lucros da empresa. Eu sou dono daquela empresa. Certo? E a maioria das empresas, das ações da bolsa, distribuem dividendos ou juros sobre capital próprio. Que são duas maneiras diferentes de dividir, de distribuir os seus lucros para os acionistas. Nesse caso, vai cair o dinheiro na conta, na corretora. E aí, eu vou ter que decidir o que eu vou fazer com aquele dinheiro. E aí, eu vou decidir investir em mais ações da mesma empresa ou de empresas diferentes. Ou vou investir em outro investimento. Ou vou resgatar para a minha conta bancária. Que eu cadastrei lá no momento em que eu abri minha conta na corretora. Eu vou tomar essa decisão. Certo? Quando eu invisto em fundos imobiliários, eu tenho um rendimento mensal que pinga na conta também. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que decidir se eu vou reinvestir em fundos imobiliários no mesmo. Ou em outros. Ou em ações. Ou em qualquer outro investimento. Ou vou resgatar esse dinheiro. Então, como que funciona? Como que eu lido com a rentabilidade, a retirada dos lucros que eu vou obtendo? Eu posso sacar a qualquer momento, a partir do momento que ele cair na minha conta na corretora. Só lembra. Ele não cai direto na tua conta bancária. Ele cai na tua conta na corretora. Então, se, por exemplo, tu investe em ações pela corretora A. Em fundos imobiliários pela corretora B, os dividendos, os proventos que se chama. Dentro de proventos, existem dividendos e juros sobre o capital próprio. Então, se tu investe em ações pela corretora A, os proventos das ações que tu for recebendo vão cair na tua conta na corretora A. Agora, o rendimento dos fundos imobiliários onde tu investe, que tu está investindo por meio da corretora B, vão cair lá na tua conta na corretora B. Então, tu vai ter que administrar isso. Por isso que é melhor, quanto menos corretoras tu tiver, melhor. Fica mais simples, mais fácil de tu gerenciar os teus investimentos. Certo? Deixa eu pegar mais uma última pergunta aqui. Mais uma última pergunta aqui. Vamos lá. Como funciona a Bolsa de Valores? Poxa, bem completa essa. Como funciona a Bolsa de Valores? Eu não sei exatamente se tu sabe como funciona, mas vamos lá. Tem muita gente que tem a interpretação errada. Investe na Bolsa de Valores mesmo sem saber exatamente como funciona. Então, se tu não sabe exatamente como funciona a Bolsa de Valores, tu quer entender, fica aqui comigo até o final que eu vou te explicar isso. Então, vamos lá. No ambiente da Bolsa de Valores, o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores nada mais é do que um ambiente que possibilita a pessoas comuns, tanto pessoas físicas, nós, quanto empresas, quanto fundos de investimentos, quanto instituições financeiras. Se tu tiver uma empresa, a tua empresa pode investir em ações. Em ações do quê? Em ações de empresas, que são as maiores empresas do nosso país. Uma empresa, para ter o seu capital aberto, eu já vou te explicar isso, para ter o seu capital aberto na Bolsa de Valores, ou seja, para ela ter as suas ações negociadas na Bolsa de Valores, ela tem que ser, no mínimo, bilionária. Poucas empresas têm capital aberto na Bolsa que não são bilionárias. Poucas, a maioria é bilionária. Por quê? Porque no Brasil é muito caro abrir capital na Bolsa de Valores. Tem que pagar muitos bancos coordenadores, tem que pagar muita gente, muito, realmente, muito dinheiro para conseguir abrir capital na Bolsa. Em outros países onde o investimento em ações é mais difundido, o que acontece? Várias empresas que valem poucos milhões de reais conseguem abrir o capital na Bolsa. Mas aqui no Brasil ainda é meio arcaico o processo. Talvez essa seja a melhor palavra, é um pouco arcaico o processo, então ainda é muito caro. É muito concentrado também os bancos, o setor financeiro, o setor bancário do Brasil. Isso dificulta um pouco das empresas abrirem capital na Bolsa de Valores. E aí o que é abrir capital? Vamos lá. Então quando eu compro uma ação, quando eu invisto em uma ação, eu já comentei aqui nessa consultoria gratuita que eu estou comprando uma parte de uma empresa. Certo? Então isso é investir em ações. Eu estou comprando uma parte daquela empresa. Se eu investir e comprar uma ação da Petrobras, estou me tornando um sócio daquela empresa. Para eu ter comprado uma parte daquela empresa, essa empresa teve, obviamente, que vendeu uma parte dela para mim. Só que aquela empresa não está vendendo para mim. Faz sentido? Por quê? Porque eu estou comprando direto na Bolsa de Valores. Quando eu vou lá, entro na minha plataforma, na corretora, e eu vou investir em uma ação, eu não estou comprando uma parte da empresa diretamente da empresa. Eu não estou pagando aquele dinheiro lá. Poxa, eu estou pagando, por exemplo, R$20 por uma ação da Ambev. Exemplo, apenas um exemplo aqui. Eu não estou dando esses R$20 para a Ambev. Eu estou dando esses R$20 para outro investidor que tinha uma ação da Ambev. Certo? Então, no momento em que eu estou investindo meu dinheiro em ações, estou comprando e vendendo ações, estou comprando e vendendo esse investimento lá na corretora, eu estou comprando essas ações de um outro investidor. Certo? Isso é o que se chama de mercado secundário. Aí, esse outro investidor talvez tenha comprado de um outro investidor que já tinha ação, que comprou de um outro investidor que tinha essa ação antes, que comprou de um outro investidor que tinha essa ação antes, até chegar lá na ponta de um investidor que ele comprou diretamente da empresa quando ela decidiu fazer um IPO. O que é um IPO? É Initial Public Offering. É o que? Oferta Pública Inicial. Basicamente é quando a empresa vai começar a negociar suas ações na Bolsa de Valores. Então, quando você escutar por aí IPO, significa o quê? Que uma empresa está indo vender uma parte do seu negócio para a Bolsa de Valores, para os investidores da Bolsa de Valores. E por que uma empresa toma essa decisão? Talvez porque a taxa de juros, a taxa Selic estava muito alta naquele momento, então seria muito caro para a empresa pegar mais um empréstimo, talvez ela já estivesse cheia de empréstimo e ela precisasse pagar suas dívidas, então ela precisou vender uma parte da empresa para conseguir pagar suas dívidas, ou ela quis vender uma parte para conseguir investir em um negócio, ou os donos da empresa, eles queriam diversificar mais o próprio investimento deles, eles tinham todo o dinheiro deles investido na própria empresa, eles queriam diversificar mais, então eles queriam pegar dinheiro e colocar dinheiro no bolso, porque agora a empresa deles tinha crescido. Por N motivos, uma empresa pode querer abrir capital na Bolsa. Quando ela abre capital, acontece o IPO, esse Initial Public Offering, a oferta pública inicial. Nesse IPO, o que acontece? Os primeiros investidores, quem participa do IPO e compra ações do IPO, aí sim está fazendo o que? Está pagando o seu dinheiro diretamente para a empresa, para comprar as ações delas, certo? E aí esse dinheiro vai para o caixa da empresa, entra no caixa da empresa e a empresa vai fazer o que ela quiser com aquele dinheiro, certo? Conforme eu prospecto um documento que eles emitem no momento que vão fazer esse IPO, essa abertura da listagem das ações da Bolsa de Valores. A partir desse momento, acabou o IPO, o que acontece? O ambiente de negociação da Bolsa de Valores é entre investidores. E aí uns investidores vendem para outros essas ações. Então se tu comprar uma ação lá diretamente por meio da tua corretora, tu está comprando de um outro investidor que está querendo vender aquela ação, certo? E aí o dinheiro que tu paga vai para o bolso dele, não vai lá para o bolso da empresa. Acabou a relação com a empresa, acabou a negociação, agora é só entre investidores, certo? E como que se define? Muita gente não sabe isso. E eu tinha essa grande dúvida lá atrás, alguns anos atrás. Quem que decide qual é o preço das ações? Quem que decide quando uma ação sobe ou uma ação cai? Basicamente é a lei da oferta e demanda. É o que manda no capitalismo, o que manda no mundo dos investimentos. Como assim lei da oferta e demanda? Vamos lá. Digamos que aqui tem o Joãozinho e aqui tem a Mariazinha. O Joãozinho quer comprar a ação da Petrobras por R$30,00. E a Mariazinha quer vender a ação da Petrobras que ela tem por R$32,00. E aí o que acontece? O Joãozinho quer comprar por R$30,00, a Mariazinha quer vender por R$32,00. E eles dois registraram a ordem lá na corretora. Eles disseram, Joãozinho, quero comprar por R$30,00, Mariazinha, quero comprar por R$32,00. E aí eles esperam um tempo, ficam olhando para a tela da corretora e veem que nada acontece ali. Um quer comprar por R$30,00, outro por R$32,00, não fechou o negócio. Então, em algum momento, alguém vai ter que dar o braço a torcer. Digamos que a Mariazinha, nesse caso, ela cansou de esperar e ela diz assim, tá, eu aceito vender por R$30,00. Então, lá na corretora, ela vai usar a plataforma da corretora e ela vai baixar o preço dela, diminuir o preço de venda dela. E ela vai dizer lá na corretora, eu aceito vender por R$30,00. No momento que ela aceita vender por R$30,00 a ação que ela tem, e já tem alguém querendo comprar por R$30,00, fechou essa negociação. Então, ocorreu uma transação aqui. Ou seja, qual é o novo preço da ação? O preço da última transação que aconteceu. Ou seja, o novo preço é R$30,00. Digamos, então, que o Joãozinho comprou por R$30,00. Agora ele tem a ação, a Mariazinha não tem mais a ação da Petrobras. E aí veio a Cecília, veio a Cecília e disse assim, eu quero comprar a ação da Petrobras por R$29,00. E aí, passaram, se passou-se algum tempo, e aí veio outro investidor lá, a outra investidora, a Mônica, a Cecília e a Mônica. A Cecília disse, eu quero comprar por R$29,00. E a Mônica disse, eu quero vender por R$29,50. E aí, poxa, a Cecília disse assim, tá, eu aceito comprar por R$29,50. Ela registrou lá, fechou uma nova negociação, a quanto, a qual o preço? R$29,50. Qual é o novo preço da ação? O preço da última transação, R$29,50. Então, tu percebe que são os próprios investidores que governam o preço das ações? São os próprios investidores, não tem nenhuma mão mágica. Quando a gente não entende o universo da Bolsa de Valores, a gente acha que tem alguém que manda naquilo ali, que é um grupo de poucas pessoas que manda naquilo ali. Só que não. O próprio mercado, os próprios investidores, conforme quanto mais gente tem comprando ou mais gente tem vendendo, faz o preço da ação subir ou cair. Então, quanto mais gente está querendo comprar uma ação, mais gente está dando lances de preços mais altos para comprar essa ação das pessoas que já tem. Isso faz o preço subir. Quanto mais gente está querendo vender uma ação, como, por exemplo, foi o caso da IRB hoje, da IRBR3, essa empresa que eu comentei na consultoria hoje, o que aconteceu? Muita gente querendo vender, pouquíssima gente querendo comprar, por causa desses escândalos, essas notícias que foram para o ar aí, esses comunicados, nem foram notícias, né? Comunicados que foram para o ar. Muita gente querendo vender, fez as pessoas cada vez, para conseguirem vender, terem que vender a preços mais baixos, porque pouca gente estava querendo comprar. Por isso que a ação caiu mais de, não sei quanto que fechou hoje, mas no momento que eu vi hoje a ação, estava caindo mais de 30% no dia. Então, basicamente, é assim que funciona a Bolsa de Valores. Um ambiente extremamente democrático, onde qualquer pessoa com 10, 20, 30 reais, consegue investir em ações que basicamente são partes das maiores empresas que existem no nosso país e das maiores empresas que existem no mundo todo. Certo? Última pergunta aqui, vou pegar, a gente ainda tem um tempinho, daqui a pouco eu tenho, o encontro tira dúvidas com os alunos do Programa Investidor Sempre em Alta. Última pergunta, falando em Programa Investidor Sempre em Alta, Boa noite, Halber, chegando aí. Como diversificar os investimentos? Poxa, essa pergunta aberta, mas vamos lá. Caramba, caiu 30%, não tinha visto. Bora para analisar a compra dela. Dá uma olhadinha no que eu falei sobre a IRB um pouquinho antes, certo? Porque a situação é bem complicada. Mas eu já falei bastante sobre a empresa, sobre o caso, por que caiu e tal, mas é interessante continuar olhando caso caia mais e caso essas, se por ventura, essas denúncias se comprovarem em verdades, para não dizer mentira, dá para se analisar. Mas talvez quando se comprovar o preço já vai subir, tem que ficar de olho nela. Mas como diversificar os investimentos? Basicamente, o que o Investidor Sempre em Alta faz? Amanhã vai sair um vídeo muito interessante, muito interessante no meu canal no YouTube, que eu vou mostrar como que nós, Investidores Sempre em Alta, estamos lucrando mais de 20% no ano, 20% no ano, mesmo com a forte queda da Bolsa e mesmo com o episódio do Coronavírus. Basicamente, como que isso é possível? Isso só é possível quando, e eu mostro lá como, eu mostro os gráficos, mostro exatamente a tela do meu computador, para tu conseguir realmente planejar melhor teus investimentos, para tu conseguir ter esse nível de resultado. Basicamente, a gente combina investimentos. A gente não está nem aí para as previsões, para as projeções, para as expectativas sobre o futuro. A gente não se importa com isso. O que a gente faz? A gente investe de forma agnóstica, sem torcer para um time, sem escolher, eu acho que as ações vão subir, então vou investir assim. Eu acho que as ações vão cair, então vou investir assim. Não. Se a taxa selic tiver a 1% ou 20%, a gente investe da mesma maneira. Se a inflação tiver a 1% ou 50% ao ano, a gente investe da mesma maneira. Se o dólar tiver 1 real ou 8 reais, a gente investe da mesma maneira. A gente simplesmente colhe justamente por combinar os investimentos, e diversificar em ações, fundos imobiliários, dólar ou de títulos públicos, e a gente fazer o rebalanceamento com o passar do tempo, o que eu explico com detalhes nessa aula que vai para o ar, nesse vídeo que vai para o ar amanhã no meu canal no YouTube, que é o Mão na Massa 017, o episódio 17 do quadro Mão na Massa. Basicamente, fazendo isso, a gente consegue lucrar tanto nas altas, quanto nas quedas da Bolsa de Valores. Mas, na prática, como que a gente diversifica? Em ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. Tendo esses cinco tipos de investimentos, e fazendo justamente o rebalanceamento, que é a nossa técnica principal dentro do método investidor sempre em alta, que é com o passar do tempo, periodicamente, simplesmente, vender parcialmente o que está subindo e comprar mais um pouquinho daquilo que está caindo, o que a gente faz? A gente consegue lucrar tanto nas altas, quanto nas quedas da Bolsa. Essa é a diversificação do investidor sempre em alta. E, obviamente, dentro de cada investimento, principalmente dentro das ações e dos fundos imobiliários, a gente diversifica. Já falei hoje aqui sobre a diversificação em ações. O que a gente tem? Pelo menos, diversificação em pelo menos 10 ações de pelo menos 5 setores diferentes. Então, pegar pelo menos 2 ações por setor. Tem um limite? Tem um teto? Não. Eu já investi em 30 ações. Hoje eu tenho mais ou menos umas 25. Não tem um teto. Peter Lynch, vou ter que falar o nome desse cara. Peter Lynch, ele teve uma rentabilidade média de 29% ao ano de 1977 até 1990, no fundo Magellan que ele geria naquela época, lá nos Estados Unidos. Ele teve uma rentabilidade de 29% ao ano e ele chegou a ter 1.400 ações investidas. Certo? Então, será que existe esse papinho de que, poxa, a partir de 15 ações eu estou pulverizando a minha carteira de investimento? Não existe isso. Então, pode diversificar à vontade. Os números do Peter Lynch, o próprio, comprovam que os ganhos de diversificação realmente existem. Então, diversificar bem, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Sobre diversificação em ações e fundos imobiliários, inclusive tem aula específica lá no meu canal no YouTube. É só tu pesquisar. Diversificação em ações, Vinícius Marinho. Diversificação em fundos imobiliários, Vinícius Marinho. Pesquisa no YouTube que tu vai conseguir entender perfeitamente isso. Certo, gente? Foi um prazer enorme participar aqui com vocês da nossa consultoria gratuita 016. Mais um episódio, décima sexta semana, quarto mês consecutivo finalizado. E a gente vem aqui toda quarta-feira, 19 horas, e faz a nossa consultoria gratuita. O momento em que eu abro uma live no meu Instagram, arroba Marinho Vinícius, e aguardo chegarem as tuas dúvidas e as tuas perguntas sobre investimentos. Aquelas dúvidas e perguntas que vão te destravar, que vão fazer tu dar um passo além e tu conseguir investir melhor. Cada vez mais tu conseguir sair de onde tu tá hoje pra te tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Certo? Só quero dar um aviso muito importante aqui. Muita gente sabe, muita gente não sabe. Mas eu tenho um grupo chamado Galera Sempre em Alta no Telegram. O que é esse grupo chamado Galera Sempre em Alta? É um grupo no Telegram que eu criei porque as redes sociais só entregam, olha isso, só entregam pra cerca de 5% no máximo de todo mundo que me acompanha todos os vídeos que eu posto diariamente. São 10 vídeos por semana e todo vídeo que eu posto é um conteúdo que, poxa, tu realmente precisa pra tu conseguir investir melhor. Eu não fico postando vídeo à toa. Eu só posto vídeo com conteúdo interessante que é essencial pra tua jornada de investidor ou de investidora. Então como eu quero que essa informação chegue até ti, só que as redes sociais entregam só pra uns 5% mais ou menos, não adianta eu ficar reclamando. O que eu fiz? Eu fui lá e criei um grupo na Telegram chamado Galera Sempre em Alta. Pra esse grupo eu mando áudios diários exclusivos que só vão pra ele, não vão pra nenhuma outra rede social, certo? Além disso eu mando todos os resumos dos vídeos longos que vão pro ar lá no meu canal no YouTube. Todos os resumos, passo a passo. Se tu já assistiu um vídeo desses, tu sabe que tem uma tela, a gente tem um quadro branco em que eu vou fazendo resumo durante a live, inclusive, e deixo visível pra quem quiser ir acompanhando. Eu compartilho esses resumos lá no grupo Galera Sempre em Alta. E pra eles também eu mando o link de todos os vídeos, de todas as aulas completas sobre o investimento que eu divulgo semanalmente. Certo? Se tu quiser entrar no grupo Galera Sempre em Alta, vai ser um prazer te receber lá. Porque lá é só pra quem realmente tá interessado em se tornar um investidor sempre em alta. Só pra quem realmente quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. É só pra quem tá comprometido. Se tu não tiver, talvez não seja o momento exato. Mas se tu tiver, é só tu clicar no link que tá no meu perfil no Instagram. Clica ali, clica em Telegram que tu vai entrar lá no nosso grupo Galera Sempre em Alta. Certo, gente? Foi um prazer enorme participar aqui com vocês dessa consultoria gratuita 016. A gente se vê na próxima quarta-feira, 19 horas, na consultoria gratuita 017. Um grande abraço e até mais.